Vem com a gente passear Onde eu posso me esconder? Ah, atrás da mesa! Vem comigo! Margarete! Vem me procurar! Ela está vindo! Margarete! Achei que ela estivesse vindo! Ah, você me surpreendeu! Nossa, você é uma boa descobridora, Margarete! Agora você se esconde! Vou contar! Um, dois, três... Margarete! Você deveria estar se escondendo! Tudo bem! Chega de pique-esconde! Como poderíamos nos divertir com todas essas coisas de restaurante no chão? É, nós não podemos comer no chão! E também não podemos beber no chão! É! Isso seria um restaurante do chão! Um restaurante do chão? Isso! Na verdade, parece meio... divertido! Como um piquenique! Se a bebê brinca de outra forma... Acha um jeito de juntos brincar! Um restaurante de piquenique poderia ser muito divertido! Miau, miau! Essa é a nossa cesta de piquenique para o nosso restaurante de piquenique! Bom, em nossa cesta de piquenique temos sanduíches e laranjas e... Isso não é um chapéu! Isso é uma cesta de piquenique! Tudo bem! Agora, esse é um restaurante de piquenique onde tudo está em sua cabeça! Copo na minha cabeça! Guardanapo na minha cabeça! Miau, miau! Na cabeça? Uhul! Prato na minha cabeça! Esse restaurante é diferente e divertido! Se a bebê brinca de outra forma... Acha um jeito de juntos brincar! Você faz as coisas divertidas, Margarete! Eu vou fazer um pouco mais de comida! Para o chão! Eu vou ajudar, miau! Você realmente gosta desse restaurante, hein, Margarete? Eu gosto muito! Eu gostaria de poder realmente ir em um restaurante onde você come no chão e todo mundo está cantando e dançando! Ei! Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta que estamos comendo em um restaurante bobo! Pussemos as mesas o que vai querer! Peça aí no restaurante bobo vai ter! Bem-vindo, bem-vindo, por favor! É só sentar aqui e pedir! A comida pra mesa vem dançando! E o dia todo cantamos! É um restaurante bobo, sim! Especialmente pra você e pra mim! Pussemos as mesas o que vai querer! Peça aí no restaurante bobo vai ter! Isso não foi incrível? Os pimentões sinos estão tocando! Tindom! Eu os ouvi também! Parece que eles estão dançando! Ei! E se todas as frutas e vegetais realmente dançassem e brincassem no mercado quando ninguém estivesse por perto? Vamos fazer de conta que as frutas e os vegetais ganham vida e brincam no mercado! Vem com a gente passear E ver aqui no supermercado Meterrabas tocando! E o aipo dançando! No supermercado Veja o brócolis a balançar A cenoura pulando A laranja rolar A laranja rolar Todo mundo a brincar No supermercado No supermercado Imite um pato comigo Quá, 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 quá Vamos lá! Quá, 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 quá Quá, quá Hora de se apontar para sair Quá, quá, quá Eu não sou o Daniel, eu sou um pato Ainda bem que eu falo como pato Quá, 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 quá O que significa, mãe? Significa coloque sua roupa Precisamos ir aos correios Ir aos correios? Recebemos uma encomenda? Recebemos? Talvez seja para mim Vou me arrumar muito, muito rápido Vamos lá, vamos para o meu quarto Quá, quá Olha para essa pedra que eu encontrei É meio ouro rosado e cinza É mágica Está me fazendo girar Essa pedra está me fazendo girar também Como faço para desativar essa pedra? Engraçado Todas essas pedras devem ser mágicas Eu sou um condutor alienígena Meu nome é? Peraí Zorbilote Zorbilote? Tudo bem Eu vou ser um alienígena também E meu nome vai ser Sr. Bubshibu Blorgshibu Shiblurgshibu Shiblurgshibu Oh, olha esse casaco Uau, nossa Esse casaco é perfeito para um alienígena Ele é tão verde É, eu sou um alienígena Verde Verde Eu vou vestir o Eu quero vestir o casaco de alienígena Mas, Príncipe Quarta-feira Eu peguei primeiro Eu sei, mas Eu realmente Quero muito Professora Harriet Talvez a gente não tenha que pedir ajuda para a professora Harriet Lembra o que ela disse? Tente o problema resolver e orgulho Você vai ter Tente o problema resolver e orgulho Você vai ter Você acha que nós podemos resolver sozinhos esse nosso problema? Eu acho que nós podemos Príncipe Quarta-feira Vamos tentar Tudo bem? Tudo bem Então, e se você pudesse apenas me dar o casaco? Não Talvez você pudesse apenas me dar o casaco Não Eu queria que nós dois pudéssemos usar o casaco Eu tenho uma ideia Você também tem uma ideia? De novo Tá bom Espera até você ver como resolvemos o nosso problema Eu volto já já Estamos vestindo o casaco juntos Um alienígena com quatro pernas e duas cabeças? Eu nunca vi isso na minha vida Nunca vi porque inventamos juntos Agora nós dois podemos usar o casaco e sermos alienígenas Um redemoinho espacial pegou a gente Não podemos parar de girar Também estamos em um redemoinho espacial Espera, o que é um redemoinho espacial? Eu inventei isso Tudo bem Eu estou ficando muito, muito tonto Eu acho que eu estou ficando tonto demais Vamos brincar Olha pra mim Vamos lá, Helena Super Helena Podemos ser barulhidos aqui Olha pra mim Eu sou um super azul Eu posso me transformar em qualquer coisa, azul Alakazam Puf Eu sou um mirtilo É um mirtilo falante Uau Onde é que Daniel foi? Eu estou bem aqui Eu sou a super vermelha E agora eu sou um carro de corrida vermelho Eu tenho que ficar longe desse mirtilo Eu vou te pegar Porque eu sou um mirtilo saltitante Mirtilo saltitante Daniel Tigre Ana, você pode mostrar ao Daniel o que vamos fazer na escola hoje? Eu vou cantar o que nós vamos fazer Mi, 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 fa, 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 fa Primeiro vai escolher Depois vem a roda Hora de lanchar E aí seu pai vai voltar Pra te buscar Obrigada, obrigada, muito obrigada Você é tão gentil A anornitorrinco é tão divertida Vamos, Daniel Vamos, bebezinha Vamos ver o dinossauro zoológico Ele é bem mansinho Não é, dinossauro? Rugir Rugir Você quer acariciar o dinossauro fofinho, bebê? Faz cócegas Um dinossauro sensível Quem diria, hein? Eu! Apresentando O show ao contrário Estrelando Eu! A maravilhosa Helena ao contrário E eu! Daniel Tigre ao contrário E eu A coruja O normal E eu vou tocar a música Buntica, buntica, bum, bum, bum Buntica, bum, tica, bum, bum, bum Buntica, bum, tica, bum, bum, bum Buntica, bum, tica, bum, bum, bum Bumbum, bum, 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 bum Ei pai, tire uma foto da minha panqueca Tudo bem Diga Morangos Morangos! Talvez a gente possa fingir que temos um jantar bem agora Tudo bem Adivinha o que eu tô comendo Você sabe o que é? Isso é uma sopa? Aham, eu tô fingindo que eu tô comendo sopa de abacaxi e batata roxa O quê? Isso é uma sopa bem boba Tudo bem, tudo bem Adivinha o que eu estou jantando Sabe o que é isso? Eu sei, é um sanduíche É, e é um sanduíche de manteiga de amendoim e picles Manteiga de amendoim e picles? Isso é tão, 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 tão bobo E eu amo ser boba Eu também Este é o melhor jantar bobo de sempre É, é um sanduíche de manteiga de amendoim e picles